E o tema da culpa do Cabral dessa semana é o quê? Casamento. E como não podia deixar de ser, tô com esse casal maravilhoso. Quanto tempo? Quanto tempo? É um... Vou deixar ele responder pra vocês. 11 anos. 10 anos de casamento. Pra você, eu já era apaixonada há muito mais tempo. Ah, entendi. Então vocês têm muita estrada, muita coisa pra contar. E o povo quer o quê? Dica? O casamento mora em longe. 500 quilômetros. É longe longe. É longe. Mas é bom morar longe. Excelente. Você não enjoa, não briga com a pessoa. E aí quando encontra... É só love. Não, eles estão exalando o cheiro de libido aqui do meu lado. Porque a gente vai ter que deixar ele sozinho daqui a pouco. Mas eu sempre fui atrás dela. Eu sempre fui muito louco por ela, então... Mentira, eu quero louca por ele. Mas quem chegou em quem primeiro? Eu cheguei nela depois... Ele chegou em mim. É, depois de um show, ela tava no meu show. Aí ela me deu mole. Muito mole. Mentira, eu achei... Mas peraí, coisa importante. No show do Pedra Letícia ou show de comédia seu? De stand-up. Eu sou cabeleireira, então eu tenho muita bicha amiga. Eu achei que ele fosse uma bicha amiga. Fiquei muito íntima. Abraçou. Não, abracei não, né? Abraçou. Falei que você era lindo. Falou, gente, você é lindo. Eu falei... Então vamos... Doida. Vamos sair daqui, sua doida. Ela falou, você me respeita? Eu falei, what? Não conta. Me respeita que eu... Ela falou, me respeita que eu sou casada. Ela era casada, né? Mas eu achei que ela tava me dando mole. Ela falou, você me respeita que eu sou casada. Depois de um ano, ela já tinha se separado. Aí a gente mal se falou. Eu já, na hora, mandei um WhatsApp pro advogado. Falei, como divorciar pelo... Até segunda-feira. Até a próxima segunda-feira, que era meu próximo show. Mentira, demorou um ano. Aí depois de um ano, ela foi ao show de novo. Aí ela falou assim, ah, separei e tal. Só que aí eu tava namorando. Aí eu pensei, f****. Aí a gente ficou assim, o quê? Não pode falar. Ih, essa parte a gente vai cortar. Pode fazer cocô de porta aberta? Jamais. A gente nem faz. Nós nunca fizemos na vida. Tem 11 anos que eu... Nem xixi? Nem xixi. Nem no banho junto? Tá, nunca. A gente nem toma banho junto, o cara não gosta. Vocês não tomam banho junto? Molha o cabelo. É um grande romantismo idiota esse negócio de tomar banho junto. Principalmente quando tiver frio, é um chuveiro só pra dois corpos. Então tem um que vai tá molhado no frio. Então é bobo. Vai pra de bar de dredom. A coisa que mais segura o nosso casamento... É o quê? Nossa, você é gostosa demais. Eu ia perguntar justamente isso. Qual que é a melhor parte do casamento? Flávia. Flávia. Casamento, assim, por um lado, é muito bom. Por outro, sou eu. É uma pergunta que você tem que fazer pra ela, né? Pra mim é muito fácil ser casado. Dá uma olhada, entendeu? Pra mim, nossa senhora. Agora, realmente, naturalmente, pra ela, exige uma demanda, um esforço um pouco maior. Às vezes até imaginação. Às vezes até um pouco de... O amigo. O amigo que você tá falando. Rodrigo. Rodrigo, uma pessoa. E você, qual que é a melhor parte do casamento? Vai ter que falar cambotas. É, a melhor parte é quando a gente se encontra. Por que que teve uma falsidade tão grande nessa? Eu achei verdadeira. Foi. A melhor parte... Eu vou te mostrar o tamanho da melhor parte que eu vou apelei agora. E dormir juntos, de conchinha. Detesto. Também, eu também não gosto. Ele dorme de conchinha com os gatos, porque eu não durmo de conchinha. Gente, dormir é até espaço. As pessoas confundem romantismo com uma coisa, às vezes, incomodante, né? É igual o negócio do banho. É igual ter que dormir junto. Eu tô achando que os casais não vão se identificar com a gente. Não mesmo. A gente é muito diferente. Nem vai pro ar. Também acho que não. Ah, você quer saber também? Eu quero que você casar o c****, né? Eu não sou obrigada. Eu quero que você... Dica com florida, que a gente nunca pegou campanha de namorados. Vai, me segura. Vai, me segura, que eu já vou xingar esse... Ai, eu vou dormir de conchinha. Ah, eu dormi de conchinha. Qual que é a dica pra ser casada? É não ser casado. É cada um pra um lado. É a mesma forma de conchinha. Não divide banheiro. É isso. Fica aqui a dica. E se você quiser um conselho, é esse que eles têm pra te dar. O conselho pro casamento durar não casa. É isso. Ó, tem uma capécia aqui. Deixa eu melhorar. Pra gente encerrar por aqui porque não tá ajudando ninguém. Isso tá atrapalhando. Vou procurar outro casal aqui. Tchau. Tchau.